Essa direção, eu também estarei junto, eu devo lhe dizer aqui que esses dias eu conversei, como eu lhe disse, com a presidenta Dilma, com o presidente Fernando Henrique, com o presidente Temer, com o presidente Collor, com o presidente Itamar, aliás, Itamar não, Itamar já morreu, com o presidente Sarney, aliás, Itamar não, Itamar já morreu, com o presidente Sarney, aliás, Itamar não, Itamar já morreu, com o presidente Sarney, aliás, Itamar não, Itamar já morreu, com o presidente Sarney, com o presidente Sarney e conversei com todos eles exatamente mostrando a necessidade nesse instante